Olá, terceiro ano, excedeu aqui o tempo, então eu tenho que fazer outro vídeo pra vocês, tá? Mas deixa eu só terminar aqui onde eu tava, ó, falando do may e do might, tá? Então, quando é discurso indireto, eu tenho que usar o might no lugar do may. I may help you with your homework. Aí você vai relatar essa fala aqui, ó. Peter said he might help me with my homework. Então, eu reportei essa frase aqui, ó. Essa frase eu pus no discurso indireto aqui, tá bom? Então, começou com o passado, eu tenho que usar o might. Bom, também pra indicar votos, We pray for those who are sick, may they all recover soon enough. Bem legal, tá, gente? Muito legal esse uso aqui, ó, tá? Fique atento. May your heart be filled with joy. Que o seu coração esteja sempre cheio com alegria, tá bom? Bom, vamos ver o que mais tem pra cá. Tem também o must e o should. Eu vou cobrar até aqui de vocês, ó, quer ver? É, tudo, né? É, praticamente tudo do texto, tá? Então, leiam todo o texto, tá bom? Vamos lá, vamos falar aqui um pouquinho do must. Sinônimo do have to. Por quê? Indica obrigação, coisa que você deve fazer. Você tem que fazer. All employees must work from 9 to 5 every day. All employees have to work from 9 to 5 every day. Perceba que o to só tem no have, no must não, tá? Futuro, não tem. Tem que colocar quem? O have, will have to study harder, tá bom? Olha lá, o must é obrigação ou necessidade. Tem também ele como dedução aqui, ó. Ah, dedução, ó. Tá bom? Orações logativas, normalmente usa-se can. I had to walk 3 blocks to school and I wasn't... Não, ah... Vamos pensar numa dedução aqui. Ah, esse aqui, ó. You haven't slept the last 24 hours. It must be tired. Você não dormiu as últimas 24 horas. Você deve estar cansado. Uma dedução que você vai fazer, com certeza, né? A pessoa ficou 24 horas acordada, com certeza vai estar cansada, tá bom? Então, também usado como dedução. Ou conclusão lógica. Logical conclusion. Certo? Aqui tem a forma do passado, né? Que é o must, have, must, participe. Pra fazer uma dedução a respeito do passado. Vamos ver se tem um exemplo aqui. Essa aqui, ó. Mrs. Stamvinson was late for work yesterday. She must have missed the first train. Você deduz isso aqui, olha só. Ela estava atrasada do trabalho ontem. Ela deve ter perdido o primeiro train. Então, você deduziu aqui no passado, ó. O must. E aqui é o have. Tá aqui o have. Mais o participe do verbo. Do verbo to miss. O needn't. Fique esperto com ele também. Possível. Don't have to. Tá bom? Não necessidade. Não obrigação. Tá? Opa, e aqui também proibição. Importante. A parte negativa dele, né? You mustn't smoke in class. Você não deve fumar em sala de aula. You mustn't talk loud in the hospital. Você não deve falar alto no hospital. Tá bom? Bom. Aí tem o should e o ought to. Tem o mesmo significado. Conselhos. Recomendação. E também grande probabilidade. Bem importante isso aqui, tá? A diferença, então, do should é o, e do ought é o to. Tive uma frase, tem que completar. Tinha um exercício desse. Até uma aluna me perguntou por que é o ought e não o outro. Porque tinha um to lá. Se não tivesse, não seria o to com certeza. Tá bom? Então, pessoal, é isso aí. Estuda, então, esse texto. Esse material, essa parte aqui de texto de vocês. E leia os exemplos, que eu vou tirar tudo daqui. Tá bom? Então, abraço e até a semana que vem.